Quer sair do basicão e fazer uma sobremesa especial para o Dia dos Pais? Então venha aprender a fazer esse pavê de café, uma receita diferente e super fácil de fazer, tá? Então calma que o pai vai dar mais, a criançada quer mais sobremesa. Então já deixa o dedão no like aí, se inscreve no canal, roda a vinheta e vem conferir esse pavê de café. Nossa, mas tá uma delícia, gente. Quem gosta de café, teu pai vai gostar, pode fazer aí, vem conferir. Então vamos lá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso pavê de café. Gente, eu vou falar para vocês, que sobremesa sensacional para você fazer na sua casa e muito fácil também, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, só você abrir o box de informação, tá tudo aí especificado. Primeiro, a gente vai fazer um creme de café, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Eu separei aqui 200 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de chocolate 50%, três colheres de sopa de água e duas colheres de sopa de café solúvel, tá? Essa água aqui você pode deixar ela quente, só para a gente poder dissolver esse café aqui, ó. Ó, bonitinho. Você já dissolve, já começa a receita. Aqui vai ficar um pouquinho forte mesmo, porque depois a gente vai diluir no creme inteiro, né? Então, primeiro, ó, já vou colocar aqui o creme de leite, o leite condensado, creme de leite, o leite, o leite, o leite é 200 ml só, tá? Chocolate 50% e aqui a gente vai entrar com o nosso café. Pronto! Vou ligar o fogo, um creme bem fácil. Liga o fogo e a gente vai deixar cozinhar esse creme de café aqui, tá? Então vamos lá! Liga o fogo, vai mexendo sempre para não grudar no fundo, né? Não queimar também. Aí daqui a pouquinho eu mostro o ponto para vocês. Assim, bora! Ó, galera, eu já... Olha só, filma lá, Pedro. Já vou desligar, ó. Ah, Diego, mas ele está um pouquinho mole. Tudo bem, vamos desligar ele assim, esfriar ele na mão, que depois a gente vai bater um chantilly para misturar aqui, né? Então o chantilly é mais firme, a gente precisa de um creme um pouco mais mole, senão vai ficar um pavê muito firme. Combinado? Então agora eu vou esfriar esse creme de café aqui. Vamos lá, tem que esfriar bem, não pode misturar o chantilly aqui nesse creme quente, tá? Senão você desanda tudo. Então vamos esfriar bem aqui, ó. Ó, galera, nosso creme já está frio, mostra aqui, Pedrão. Lindo, maravilhoso, tá? Não pode ser com creme quente. E antes de continuar, eu quero dar um recado super importante para você que quer aprender outra língua. é isso mesmo. E fica ligadinho, porque para quem segue o Receitas de Pai vai ter descontão especial. Roda aí! Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o aplicativo da Babel Idiomas, que vai fazer você destravar o seu inglês, espanhol ou outra língua. Ele ensina mais de 14 idiomas com exercícios produzidos por mais de 200 especialistas em línguas. Todo o conteúdo é adaptado para a nossa língua materna, galera. Então, o aprendizado fica muito mais fácil. Além disso, com a Babel você tem muita praticidade, já que você tanto pode acessar da sua casa pelo computador, quanto pelo celular, com conteúdo bem interativo e fácil de usar. Viu só, galera? Que oportunidade bacana que a Babel está trazendo para a gente aí. São 55% de desconto. O pai vai deixar o link na descrição do vídeo. Clica no link e comece já a mudar de vida. É isso aí, galera. E agora, vamos continuar a nossa receita. Nosso creme já está frio. Agora eu vou bater 200 ml de chantilly bem gelado, tá? Tem que estar bem gelado mesmo. Vamos bater. Vamos embora. Olha, já bati. Agora, vamos chegar a nossa batedeira para cá. Vou adicionar o meu creme de café, ó. No chantilly batido. Agora misturo bem. Pronto, bem misturado. Agora a gente vai começar a montar o nosso pavê, tá? Então aqui, ó. Uma camada do nosso creme de café. Nossa, que creme lindo! Super cheiroso, galera. Que aroma! Uma camada bem caprichada. Vou vir com a bolacha maisena. Você pode fazer com a bolacha champanhe também, tá? Nesse caso aqui, a gente vai molhar para ela ficar bem úmida. Bem molinha depois. Vamos lá. E vai intercalando com a creme bolacha, creme bolacha, até terminar no creme. Vamos lá. Ó, só finalizando. E tá praticamente pronta a nossa sobremesa. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar na geladeira. Vou deixar de um dia para o outro, tá? Para ela curtir bem bacana. Para depois a gente finalizar essa receita aqui. Combinado, Pedrão? Combinado. Então aí, ó. Mais uma sobremesa. Vocês podem fazer final de semana. Dia dos pais que tá chegando aí, ó. Tá? Ótima opção. Vamos levar para a geladeira. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Galera, voltamos aqui, ó. Com o nosso pavê de café. Já ficou de um dia para o outro. Bem curtido, bem gostoso. O que eu vou fazer? Eu vou decorar. Nossa, o tamanho da minha. Colher, Pedro. Colherzinha de café. Vou decorar com o chocolate 50% agora. Para ficar bem bonito. Agora eu vou pegar a bolacha maisena triturada. Vamos colocar só em volta, tá? Para dar aquele charme. Vamos lá. 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 Voltamos, galera! Olha isso aqui, gente. Olha esse pavê de café para você fazer para o dia dos pais aí. Seu pai vai ficar faceiro. E aproveita o desconto de 55% que a Pabel está dando para vocês que seguem o Receitas de Pai. Link está na descrição do vídeo, tá? Vamos experimentar, Pedro? Vamos lá. Vem cá, olha isso. Gente, pavê quando você deixa curtir de um dia para o outro... Olha, olha, que delícia! Nossa Senhora! Antes de experimentar, eu quero mandar uns abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro também, quer que seu nome apareça aqui nos nossos vídeos, clica no botão Seja Membro, tá? Vamos experimentar, Pedrão? Pode ir? Pode ir. Vem comigo! Nossa, pavê delicioso. A bolacha está bem macia. Olha. Hum! Hum! Meu amigão! Hum! Pedro! Muito bom! Hum! Quer experimentar, Leo? Vem! Corre, Yuri! Corre! Hum! Manda tchau lá! Quer também, Lili? Venha! Vem experimentar! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Vem aqui, ó, para o Pedro filmar você, vem cá. Calma, Léo, deixa ela comer. Aê, guria! Pronto? Gente, que delícia essa receita, essa sobremesa! Teu pai vai adorar, eu tenho certeza disso. Só mais uma. Tá bom? Tá bom. Olha lá o Pedro lá, dá tchau para o Pedro. Dá tchau. Tchau, Pedro! Tá, mais um pedacinho, para o pai terminar. Ai, que linda essa menina! Então é isso, se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, um grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Criança não mente, né? Deve estar gostoso. O pai já vai dar para vocês, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai dar, calma. Valeu, Pedrão! Faz aí, galera. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.